Bom, hoje eu vim trazer como você assiste TV, filmes, séries, através do celular, de forma gratuita e de forma legal, né? Sem ser de forma pirata, né? É através do aplicativo Pluto TV. Você vem aqui na Play Store. E aí você pesquisa por Pluto TV. E aí você vem aqui, baixa ele, né? No meu caso, eu já baixei. Abre ele. É um aplicativo de uma empresa lá dos Estados Unidos, né? Eles já ofereceram para o pessoal poder assistir e tal, né? Aí aqui, já na página inicial, já vai ter como você poder assistir, né? Os canais. E aqui tem esse on-demand e tem os filmes, né? Que você pode assistir. Tem a aba de TV ao vivo aqui, o primeiro. E aqui tem para procurar. Pesquisa filmes ou canais. Vamos ver se tem Paramount. Se eu não me engano, isso aqui é da Paramount, né? Esse aplicativo. Dá para assistir ao vivo. Você pode favoritar também. Filmes. Ó, são canais, né? Pluto TV, Cine, ó. Tem vários. Esses daqui são filmes que você assiste. Não são... Não é um... Não é TV ao vivo, né? Ó, esse que tá on-demand. Já esses são ao vivos, ó. Ele é bem organizadinho. É bom. Claro que não vai ter filmes, assim, novos, atuais, famosos, né? Mas tem bastante filmes interessantes, né? Às vezes você vai achar algum filme que você goste. Mas a maioria é interessante, ó. Já que é gratuito e eles disponibilizaram esse serviço. Vale a pena. E aqui você consegue ver, ó. Vários títulos, né? Apesar que tem esse filme, esses dois filmes aqui, ó. Dose Dupla, Guerra ao Terror. São filmes bons. Tem desenhos também, séries, ó. Ficção científica, ação, suspense. Na verdade, tem filmes aqui interessantes também, né? Só que são filmes já de algum tempinho atrás lançados, né? Ó, tem várias opções de filmes, né? E com o tempo eles vão atualizando, né? Então é isso. Caso o pessoal queira assistir filmes... Tem várias opções aqui nesse aplicativo Plutv. Gratuito. Disponível pra celular. Tá na Play Store. E é isso aí. Logo mais eu trago outros vídeos aí. Até o próximo vídeo.